É incrível pensar que de uma semente pequenininha pode nascer este gigante. O mundo secreto dos jardins. O velho carvalho. Distribuição sinapse. Eles são uma das maiores criaturas do planeta, mas muita gente passa por eles sem sequer lançar um segundo olhar. Eu, por exemplo, fico sempre comovido com a beleza impressionante do poderoso carvalho. Se você parar e olhar para um carvalho, verá que é fácil se impressionar por sua enormidade, pela sua forte presença. Mas atrás dessa imensa estrutura gretada, centenas de pequenos dramas acontecem todo dia. Os carvalhos costumam ser os mais antigos do lugar. Em geral, senhores de 200, 300, 400 anos ou mais, ao contrário de outras espécies, como bétulas e álamos, que costumam se desenvolver muito rápido, que têm madeira mais frágil e que não duram tanto. Os carvalhos, por sua vez, têm uma estratégia bem diferente. Costumam crescer bem devagarinho, acumulando recursos gradualmente, de forma a produzir madeira bastante forte, de alta densidade e de forma a gerar galhos muito grandes. Comparando-se os carvalhos com o restante das árvores que você poderá ter, ela é lenta, como a tartaruga ou o cabelo. Muitas outras árvores, como a macieira em particular, querem se adiantar o mais possível. E maçãs em particular formam um belo cenário na primavera. Mas os carvalhos usam uma estratégia um pouquinho diferente das outras árvores, porque estão ali para perturar. Eles não têm tanta pressa assim na primavera para exibir sua folhagem, porque sempre há o risco de uma geada tardia lhes causar algum dano, algum prejuízo. Por isso, elas se revelam lenta e firmemente para a vida. Se você quiser esperar 300, 400 anos, não precisa entrar em pânico. No começo, quando a folha se abre, é um tanto brilhosa, novinha, em geral com a superfície lustrosa e sempre perfeita e sem defeitos. Mas o que você precisa saber é que quando se tem todo esse recurso entregue de bandeja, muitos tipos de criaturas vão dizer Vejam, com tantos açúcares, com tantos recursos minerais, vamos tirar proveito disso. Todo o crescimento lento e firme do carvalho pode ser rapidamente prejudicado por lagartas, gorgulhos e uma série de outras bocas famintas. E embora as folhas sejam mais fortes que a maioria, sempre há criaturas em volta com o equipamento certo para fazer uma desconstrução rápida. Você pode achar que os carvalhos, fincados ali, sem poder sair do lugar e sem poder fugir quando estão sendo atacados, são criaturas indefesas, mas a realidade é que eles não são de forma alguma indefesos. O carvalho, na verdade, tem um arsenal impressionante de formas de defesa. Eles permitem uma certa invasão, mas quando passam de um determinado ponto, os carvalhos lutam, como quando há uma grande quantidade de lagartas se alimentando deles. Enquanto estão danificando a árvore, ela reage produzindo químicas como ácidos fênicos e tânicos, por exemplo, que passam a acumular nas folhas. E o que acontece? Isso desacelera o metabolismo das lagartas famintas e, então, à medida que se alimentam, vão diminuindo a velocidade com que comem e, como não crescem muito, tornam-se incapazes de pôr muitos ovos. Em resumo, o que acontece é que os carvalhos limitam a intensidade do dano que as lagartas possam causar às folhas e isso é importante para a sua longa sobrevivência, porque são as folhas que coletam primeiro a energia do sol para as árvores. Uma outra forma de se identificar a autoproteção dos carvalhos é observar as feridas causadas pelas lagartas daninhas, que nos troncos parecem enormes protuberâncias. É uma reação à invasão dos fungos e bactérias. O tronco vai gradualmente murando a área para proteger dos invasores o resto da árvore. Em escala menor, os galhos finos e folhas também podem criar essas espécies de verrugas chamadas de gauls. Gauls são sempre o resultado da invasão por midis, mosquinhas e outros tipos de moscas que desovam no carvalho e as larvas que nascem nesses ovos começam a se alimentar. E em reação a esse tipo de dano, o carvalho cria um tecido em torno de si, praticamente uma barreira limitando a extensão do dano. O inseto cai na cilada e usa o gaul, ferruga, como casa até estar pronto para sair e se transformar em pulpa. Dentro do mesmo carvalho, você às vezes encontra diferentes tipos de gauls. É a árvore reagindo de formas diferentes ao ataque de diferentes tipos de insetos. É interessante como um carvalho, um verdadeiro gigante que leva 400 anos para completar seu ciclo de vida, responde com tamanha precisão aos ataques dessas pequenas criaturas e constrói em tantas diferentes estruturas de proteção, e em geral num único dia. Isso é notável. Apesar do seu tamanho e da sua força, os carvalhos podem fazer muito pouco para proteger sua descendência às bolotas dos predadores. Elas entregam essas bolotas ao mundo cercadas por uma camada externa para protegê-las do perigo. Mas muitas criaturas ficam craques em quebrar essa cobertura e destruir a vida lá dentro. A competição pelas bolotas é feroz. De bilhões de bolotas produzidas todo ano, apenas umas poucas conseguem sobreviver. Cada uma delas tem um grande desafio, e muitas sequer têm a chance de sair de lá de cima das altas copas. Mas antes que uma bolota tenha a chance de subir para lá, precisa fincar-se no solo e passar pelo processo do crescimento. Apesar do seu tamanho e da sua força, Para os lowdowns does. Música Muitos jardins campestres se estendem para uma floresta, mas para muita gente a sensação de floresta fica muito mais bem delineada com a presença tranquila de um carvalho. Música Quando muitas pessoas pensam em cultivar plantas no jardim, nós pensamos em coisas como o de centros formosas, delfinhos e lírios. Mas uma das maiores plantas florescentes para quintais é o carvalho. De fato, os carvalhos são uma das maiores plantas que florescem em todo o planeta. Música E como a maioria das plantas em jardins de flores, esses rapazes produzem pólen, que atrai uma série de criaturas polinizadoras. Mas os principais beneficiados são as criaturas que vão caçar os pretensos polinizadores, porque ao contrário de muitas plantas florescentes, os carvalhos não precisam desses agentes, porque o próprio vento faz esse trabalho. O segredo para que o vento consiga polinizar com sucesso é produzir muito pólen e distribuí-lo amplamente. Os carvalhos têm galhos enormes que propiciam uma imensa área tridimensional sobre a qual eles podem balançar suas flores. Isso dá ao pólen uma grande oportunidade de ser levado pelo vento. Música A grande questão desse enorme êxodo do pólen é direcionar a produção de sementes, e para os carvalhos, produção de sementes significa bolotas. E bolotas germinam muito mais do que carvalhos. Há um gorgulho que deposita seus ovos em bolotas jovens e em desenvolvimento. Quando o ovo choca lá dentro, as larvas comem as partes internas da pequena e tenra bolota. O carvalho continua a alimentar aquela bolota que continua a alimentar a larva lá dentro. Então, quando o carvalho libera a bolota... A larva aparece. Tudo bem? Aquela boca livre acabou. E a larva começa a abrir a saída, deixando para trás um caminho com um pequeno furo por onde saiu. Isso significa uma bela estrutura seca que pode virar uma bela casa para a família certa. Há de fato uma espécie de formiga que faz uso disso. Elas pensam, uma casinha perfeita aqui, por causa da pequena entrada. Isso pode limitar muitos outros predadores, mas a formiga pode entrar por esse furinho e formar uma colônia lá dentro. A colônia formada é pequena, mas é bem protegida, seca e segura, com tudo de que precisam ali dentro. Essas criaturas são tão pequenas que a própria bolota vai acolhê-las. E a toda a colônia, e isso inclui até os futuros familiares. Como as bolotas não são mais fonte de alimento, as formigas operárias têm que sair e buscar comida no solo da floresta em volta e trazer para a bolota, a fim de alimentar os pequenos. Estes ficam sempre dentro desse confortável porto seguro, enquanto as operárias se expõem ao mundo para procurar o alimento que entregarão diretamente as larvas em desenvolvimento. Esse pequeno furo nem sempre é uma vantagem. Para muitas colônias de formigas, se você sai em busca de alimento e encontra um grande pedaço de proteína morta, isso costuma ser visto como uma abonança. Mas não para as formigas das bolotas, pois não são boas em resolver os grandes problemas da natureza. É claro que a vida numa bolota significa que você não precisa se preocupar em conseguir comida para casa. Mas tem que se preocupar em não virar comida enquanto estiver fora de casa. Por sorte, os esquilos só querem levar bolotas intactas para a sua toca. Todos os restos de bolotas e folhas de carvalho espalhados pelo gramado nada mais são do que lixo. Quando o carvalho derrama suas folhas, elas podem virar uma valiosa proteção para suas raízes. Essa proteção tem um conteúdo rico em nutrientes, o que é uma boa notícia para jardineiros espertos, porque enquanto hortaliças, por exemplo, não toleram o alto índice de ácido contido nas folhas de carvalho. Outras plantas que o adoram, como as aleias, gostam de ser cercadas pelas folhas de carvalho. Para obter nutrientes dessas folhas, é necessário que haja as condições certas. É necessário haver água e vidas microbianas suficientes para repartir as folhas e umidade suficiente para que os nutrientes e ácidos sejam absorvidos pelo solo, a fim de que fiquem disponíveis no seu jardim. Fenômenos climáticos podem ser um sério problema para todas as criaturas vivas deste planeta. E carvalhos não são diferentes de ninguém. Quando um galho é quebrado por algo como um raio ou vento, a árvore verga para a base do caule e constrói naquela área uma saliência chamada colarda filial. Praticamente separando a parte prejudicada do resto do corpo saudável da árvore. Mas a badeira do carvalho é tão mais densa do que a das outras árvores que essa providência é muito pouco comum, já que as partes do carvalho são bastante resistentes ao mau tempo. Isso significa que eles têm capacidade para sobreviver por longo tempo. O que quer dizer que, se você tiver que escolher um local para plantar um carvalho no seu jardim, precisa ter muito cuidado, porque não vai plantar algo para si mesmo. Vai plantar algo para várias e várias gerações futuras. Os carvalhos são tão duradouros que viram sempre parte de qualquer paisagem. São típicos de zonas temperadas, mas são encontrados tanto no Velho como no Novo Mundo. No Novo Mundo, por exemplo, na América do Norte, há várias espécies de carvalho. Mais de 60, talvez mais de 70 espécies. Há carvalhos que se encaixam dentro da tipicidade e, claro, há outros que vivem em circunstâncias diferentes. Alguns se adaptam a viver num meio ambiente muito seco e outros conseguem viver em solos muito úmidos, inundados até. Uma das espécies norte-americanas mais comuns é o carvalho vermelho. É o carvalho típico, com lobos pontiagudos e podem ser encontrados principalmente em florestas secas. Há também os carvalhos ingleses, que têm folhas mais arredondadas e belas bolotas verdes. Há também os salgueiros, além dos carvalhos propriamente ditos, e os carvalhos de galhos avermelhados. E uma série de outras espécies. Mas o que elas têm em comum é que ficam grandes. Algumas espécies, como por exemplo os carvalhos da rebarba, ficam tão grandes e tão imponentes que ocupam muito mais do que um terreno pequeno pode oferecer em termos de espaço. Quando você olha para a árvore, vê apenas uma pequena parte dela. Só pela enorme estrutura de galhos e tudo mais, você já pode ter uma ideia do que se passa sobre o solo. E por isso, os sistemas de raízes dos carvalhos têm que ser imensos. Há uma criatura bizarra que se alimenta das raízes do seu carvalho e faz isso por 17 anos até mostrar a própria presença. São as cigarras de 17 anos que passam 17 anos subterraneamente em forma de larva, se banqueteando nas raízes do seu carvalho, limitando o crescimento dele. Depois desse período de tempo incrivelmente longo, uma misteriosa indicação na Terra, que cientistas ainda não conseguiram decifrar, sinaliza que chegou a hora delas virem para a superfície. É como se uma criança tivesse passado 17 anos no berço e então tivesse que engatinhar, andar e correr tudo no espaço de alguns dias. Não é nada fácil. Mas quando já estão na superfície se locomovendo, negociam sua passagem pelas plantas, pelo labirinto da grama, até o que é de fato seu santo grau, o carpalho. Lá elas têm que realizar a proeza árdua, uma única na vida, de se arrastar até a árvore e então subir pelo tronco até atingir os galhos da árvore. É a única vez na vida que elas terão que fazer isso, portanto não é surpresa que algumas tenham alguma dificuldade. Mas a maioria encontra um local confortável na árvore, onde se dá uma incrível transformação. Elas retiram o exoesqueleto duro que cobre o corpo larval para que a forma adulta possa aflorar. Então suas novas asas começam a se encher de fluido e se estendem. Elas são frágeis e vulneráveis nesse estágio e precisam esperar um pouco até que a forma adulta as habilite para a ação. E há tantas passando pelo mesmo processo ao mesmo tempo, que você vai acabar vendo toda a árvore coberta por exoesqueletos descartados das larvas. Leva cerca de uma semana inteira para que este processo se complete. Mas assim que escurecem e sua pele se solidifica, os machos estão prontos para fazer o que as cigarras sabem fazer muito bem. Cantar. O canto, é claro, é uma forma de se apresentar para o acasalamento. Da mesma forma que machos de outras espécies podem exibir suas belas penas ou seus belos carros esportivos, essas criaturas exibem sua canção. E se cantarem bem, uma fêmea pode ser atraída. Depois do acasalamento, os machos não têm mais nada a fazer com suas vidas. Começam a morrer as centenas e caem das árvores. Então você poderá ver o chão em torno das árvores como um tapete de corpos desses amantes. Mas o trabalho feminino, como dizem, nunca acaba. As fêmeas ainda têm tarefas a fazer. Elas precisam pôr os ovos. As fêmeas procuram novos pequenos galhos e os furam, como uma furadeira, com seu longo ovipositor. Depositam seus ovos em segurança bem no coração do galho. Essas múltiplas feridas de perfuração podem ser ruins para um carvalho em desenvolvimento e alguns galhos poderão nunca se recuperar dessa dura experiência. E são as fêmeas que pagam o preço por desovar. Depois do trabalho feito, elas também caem no solo e uma geração inteira de cigarras de 17 anos fica espalhada por todo o gramado como confete. Elas morrem sabendo que seus ovos lá em cima do carvalho logo vão chocar. Vão cair no solo e se esconder no solo, onde passarão os próximos 17 anos se alimentando das raízes desse carvalho até o próximo grande evento, a próxima grande orgia. Quando os dias ficam mais curtos e as noites mais frias, os carvalhos se preparam para a chegada da primavera. Eles podem não expor espetaculares colorações de bordos e sumagres, mas suas folhas ganham belos vermelhos escuros e marrons dourados. Mas para mim, a melhor parte sobre os carvalhos é que, diferentemente de outras árvores que derramam folhas no inverno, elas costumam segurar as suas. A primeira geada forte vai fazer algumas caírem, mas ao contrário de outras que podem perder todas as folhas em algumas semanas, os carvalhos levam meses e meses para perder todas as suas. Uma vez no solo, as folhas do carvalho tendem a se manter intactas. Na verdade, elas se decompõem muito mais lentamente do que outras, porque o tanino do carvalho deixa insetos e bactérias afastados, pelo menos temporariamente. A combinação dessa queda gradual de folhas com a lenta decomposição, quando já no solo, dá à árvore a possibilidade de alimentação por muito tempo. As folhas decompostas provêm uma equilibrada gama de nutrientes que podem continuamente enriquecer o solo em volta da árvore. As raízes do carvalho se alimentam desses nutrientes e os enviam para a parte de cima. Como esses nutrientes não são abundantes, é muito mais eficaz reciclá-los do que procurar continuamente por fontes cada vez mais distantes. Os humanos deviam aprender muito com isso. Por exemplo, metais são mais facilmente reciclados do que produzidos. Ao invés de ter que procurá-los em novos lugares, poderíamos economizar muita energia e recursos. Toda essa sabedoria existe e está à mão no carvalho que temos no quintal. Deveríamos aprender com os mais velhos. Deveríamos aprender com os mais velhos. Deveríamos aprender com os mais velhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto